Uma, se você pudesse publicar uma frase no outdoor na lua, todo mundo pudesse ver, olhar para o céu à noite e falar, caralho, olha lá, irado. O que você diria aí como frase ou conceito, se não tiver uma frase pronta? Então, eu tenho um conceito, que eu vou até ler certinho como está aqui, está lá no meu site também, faz parte do manifesto, que é basicamente controle a sua empresa antes que ela controle você. Por sua empresa, pode ser a empresa que você trabalha, não necessariamente que você é dono. Então, a questão é, se você não tomar decisões na sua vida, para o que você quer e para o que você vai ter, alguém vai tomar por você. Funciona assim. E como a gente passa, em geral, muito mais parte do dia enquanto acordado, trabalhando, em geral, não é muito a minha realidade hoje, e eu sou feliz por isso, e acho que isso deveria ser até um modelo. As pessoas falam assim, não, porque eu estou trabalhando muito, está na correria, encontro as pessoas do catamarã, e aí, está na correria? Eu falei, não. Não, essa parte eu já resolvi. Eu faço questão, porque... Está errado, brother. Entendeu? Ah, está trabalhando para caralho? Não. Não estou trabalhando para caralho, sacou. Working hard! Essa parte eu também já resolvi. Entendeu? Então, assim, não precisa. Mas, como, em geral, isso acontece, e você está em um ambiente de empresa, de trabalho, etc., se você não tomar decisão e não falar ou não, não colocar os limites, alguém vai colocar por você. E ponto. Então, é muito melhor que você controle a situação, controle a sua empresa, do que deixar ela controlar você. É a questão da autonomia. Tem um amigo meu, Henrique Baixo, que fala muito bem sobre isso. Ele fala sobre a autonomia, sobre escolhas de vida e tal. O cara é desenvolvedor, fala mais para esse público, mas os conceitos se aplicam a qualquer pessoa. E é basicamente isso. É você ter as rédeas da tua vida.